Com apenas 5 reais, você tem a chance de realizar sonhos com o São Paulo da Sorte. Pode acreditar! Essa semana tem uma Picape S10 Advantage só no quarto prêmio. É isso mesmo, uma Super S10! No segundo e terceiro prêmios tem uma moto Honda NXR 160 Bros. No primeiro, 8 mil reais e mais 30 giros. E toda essa premiação é dupla chance. Duas chances de ganhar por apenas 5 reais. Comprando este título, você pode contribuir para o ChildFund Brasil. Dupla chance por apenas 5 reais. Só no São Paulo da Sorte. Sua felicidade é aqui.